Como tudo se conecta no dia a dia do PRS Cerrado? Falamos bastante dos diferentes atores envolvidos para alcançar o objetivo do PRS Cerrado, que é aumentar a produtividade agrícola e integrar o campo, assegurando a sustentabilidade ao meio ambiente. Quem produz, quem pesquisa, os coletivos de produtores e produtoras, as instituições e agentes de assistência técnica e extensão rural, as escolas e estudantes, o poder público e privado. Todos trabalhando simultaneamente durante o projeto para trazer formas mais sustentáveis e, ainda assim, lucrativas ao dia a dia dos produtores e das produtoras rurais. E mais que isso, conscientizando toda a comunidade para o campo resiliente e produtivo que queremos para o futuro. Então, para que cada vez mais pessoas sejam adeptas aos sistemas de produção sustentáveis apoiados aqui pelo projeto, unimos tecnologia, pesquisa, assistência técnica e extensão rural, além de promover a facilitação do acesso ao crédito rural, para fazer com que essa transformação se torne realidade. Para nós, esse caminho é integrado. Para que produtores e produtoras possam aderir a formas sustentáveis e rentáveis de produção, eles devem se vincular a um coletivo. Essa organização socioprodutiva, como chamamos por aqui, é responsável por mobilizar, organizar, fortalecer e integrá-los para envolvê-los nas diversas ações do projeto. Ou seja, a OSP vai mobilizar, junto com a equipe do PRS Cerrado, os produtores e produtoras para irem aos dias de campo, verem uma propriedade modelo do projeto, as unidades demonstrativas e como funciona o manejo sustentável das práticas agrícolas que apoiamos. É por meio delas que as instituições de ATER e seus agentes vão prestar a assistência técnica e extensão rural que cada produtor e produtora necessita. Considerando a cadeia produtiva local, elaboramos um diagnóstico, mapeamos as demandas coletivas e criamos o plano de negócios de cada organização socioprodutiva, que leva em conta a produção, gerência, adequação e qualificação de produtos e sua inserção no mercado. Ao mesmo tempo, as frentes de pesquisa e capacitação do projeto continuam trabalhando, propondo cursos, seminários, reuniões e outras ações formativas e de capacitação. É um grande processo de aprendizagem. Vemos que dessa forma é possível compartilhar e democratizar o conhecimento, unindo o que se aprende na vivência do campo com as inovações em pesquisa. Além disso, os cursos são uma maneira de formar lideranças locais e facilitar o acesso a instrumentos financeiros que beneficiem a comunidade como um todo. E as capacitações se estendem também para agentes de assistência técnica das instituições de ATER. Afinal, são esses agentes que vão acompanhar o dia a dia no campo e orientar produtores e produtoras a implementar as tecnologias de baixa emissão de carbono em suas propriedades, as unidades multiplicadoras. É assim que os atores se conectam na prática. Mas pensamos também no futuro. Legenda Adriana Zanotto